Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje eu vou falar sobre um óleo essencial na cor azul. Exatamente isso. Olha aqui na fita um cheiro delicioso que é da camomila alemã ou camomila vulgar. Ela é nativa da Europa e da Ásia. Ela cresce até mais ou menos 70 centímetros com flores brancas pequenas, deliciosas. E o óleo dela é incrível. Ele é feito por destilação e ocorre que ele fica na cor azul quando destilado. O nome dela vem do grego, né? Que quer dizer o quê? Maçã triturada, porque o cheiro lembra realmente um pouco um chá de maçã. Olha aqui o óleo, como é que é? Ele é azul intenso, um azul índigo muito bonito. Um azul levemente esverdeado, mas ele é bem azul mesmo, tá? Esse barulho é a gata aprontando aqui. E a parte recutita dela, né? Aquela chamada de camomila matricária recutita, quer dizer recortada. E ela tem uma alusão aos distúrbios femininos, né? Ao útero, a camomila. Ela cresce em climas amenos, por isso que ela se adapta bem no sul do Brasil. E essas flores maravilhosas, né? Contém esse óleo calmante, revigorante, muito bom pra dores vindas do sistema nervoso, né? Qualquer coisa que seja do sistema nervoso, ela vai ajudar bastante. Que tem um cheiro agradável floral, que lembra chá de maçã. Ela tem um cheiro bem de chá mesmo, é um cheiro floral, porém que lembra o chá da maçã. E quando destilada, produz o camazuleno, né? Que traz essa cor azul ao óleo, que é a marca registrada desse óleo, tá? Então esse, no caso, é destilado. Existem também macerações pra conseguir o óleo vegetal dessa flor, deliciosa, fria, sutil, de uma fragrância totalmente reconfortante, que é a camomila azul.